Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do jogo Eu quero casar com você e estar na TV Faturar milhões no BBB Sempre que eu vou me deitar Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais? Eu vou ter um show tipo Oprah Eu vou estar a host mijnvist Me chamoff colonel Heart neuro Unha ! Gave away a few Mercedes, like, can't let he have this And last but not least, grant somebody a last wish It's been a couple months that I've been single, so You can call me Travis Claus, mine is the ho-ho Get it? I'll probably visit Rick and Trimid here And damn sure do a lot more than Fima did Yeah, can't forget about me, stupid Everywhere I go, I might have my own theme music Sente que eu vou me ver What you say, what you say, bro Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais Oh, oh, oh Eu quero muito mais Oh, oh, oh Eu quero muito mais I've been playing basketball with the president Dunking on his delegates Then I compliment him on his political etiquette Toss a couple million, the edges for the heck of it But keep the 520s and bins completely separate Yeah, I've been in a whole new tax bracket We in recession, but let me take a crack at it I'll probably take whatever's left and just split it up So everybody that I love can have a couple bucks And not a single tummy around me Would know what hungry was, eating good, sleeping soundly I know we all have a similar dream Go in your pocket, pull out your wallet, put it in here and sing Eu quero ser muito famosa e usar apenas Lamborghini So very good E muito e ter um milhão de fãs Why? Everything Eu quero um carrão linda E você do lado Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugidinha com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê o que Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder Sempre tenho a que